Olá para todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje. No vídeo de hoje vamos ver quais são os cantores da Jovem Guarda que ainda estão vivos. A Jovem Guarda foi um movimento musical e cultural que surgiu no Brasil nos anos 60, sendo super importante para o rock brasileiro. Inspirado no rock and roll internacional, principalmente pelos britânicos e americanos, esse movimento foi liderado por grandes nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlea. O termo Jovem Guarda também era o nome de um programa de TV da Record, que virou um marco na divulgação desse movimento. O programa estreou em 1965 e era voltado para o público jovem, promovendo música, moda e comportamento influenciados pela cultura jovem da época, com visuais coloridos, minissaias, jaquetas de couro e cabelos no estilo dos artistas internacionais. As letras das músicas eram simples, muitas vezes românticas e falavam sobre amor jovem e uma rebeldia leve e descontraída. Esse movimento também consolidou Roberto Carlos como um dos maiores ídolos da música brasileira e lançou a carreira de vários outros artistas. Hoje, Roberto Carlos, com 83 anos, continua firme na sua carreira musical. Ele tem uma agenda cheia de shows, inclusive fora do Brasil, como em Portugal e Itália, e ainda faz seu tradicional especial de fim de ano na TV Globo, embora 2024 seja o último ano desse especial, encerrando uma era que começou lá em 1974. Rony Vaughn, com 80 anos, também segue ativo e com aquele espírito jovem de sempre. Ele acaba de estrear um novo programa, Companhia Certa, que passa nas noites da Rede TV, onde compartilham histórias e experiências. Além de apresentador, Rony é sommelier e barman, e faz questão de trazer sua paixão por vinhos para o programa. Vanderlei Cardoso, outro ícone da Jovem Guarda, também continua na ativa. Com mais de 87 álbuns lançados em uma carreira de mais de 50 anos, Vanderlei atualmente vive em Campinas, onde também administra uma pousada. Ele enfrentou alguns desafios pessoais, como depressão e alcoolismo, mas tem se recuperado bem e segue firme na música. Eduardo Araújo, aos 82 anos, também continua ativo, apesar de viver mais afastado do público. Ele mora no interior de Minas Gerais, onde administram aras e leva uma vida mais tranquila. Eduardo ainda faz shows e participa de projetos musicais pontuais, mantendo vivo seu legado na música brasileira. Vanderlei, Céa, a Eterna Ternurinha, segue na ativa aos 80 anos. Ela continua se apresentando pelo Brasil e mantém uma energia vibrante, sempre conectada com seu público fiel. Apesar de tanto tempo de estrada, ela nem pensa em se aposentar e diz que ainda tem muito para oferecer à música brasileira e aos seus fãs. Agnaldo Rayol, com 85 anos, está se recuperando de uma pneumonia. Ele ficou internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo por 11 dias, mas já está melhor e espera voltar aos palcos em breve. Mesmo com alguns problemas respiratórios, como bronquite e asma, Agnaldo segue otimista. Sérgio Reis, com 84 anos, passou por uma cirurgia cardíaca recentemente e está se recuperando em casa. Ele precisou cancelar alguns shows por conta disso, e além dos problemas cardíacos, Sérgio também tem outros desafios de saúde, como diabetes e hipertensão. Ele segue otimista e espera voltar a se apresentar em breve. Márcio Greik, com 76 anos, segue firme na música e lançou um novo álbum em setembro de 2024, chamado Envolver. Esse é seu primeiro trabalho de inéditas em 34 anos, e mesmo com tanto tempo de carreira, ele continua fazendo shows por todo o Brasil. Martinha, outra figura icônica da jovem guarda, também segue na ativa, mesmo enfrentando problemas de saúde, como a síndrome de Henke, que afeta suas cordas vocais. Ela continua fazendo shows e compondo, mostrando que ainda tem muito amor pela música. Rosemary, que completou 78 anos em dezembro de 2023, segue ativa e compartilhando sua história de vida. Ela continua a dar entrevistas, falando sobre sua trajetória na música e também sobre os desafios que enfrentou. Tony Campelo, com 88 anos, tem sido bastante homenageado recentemente, inclusive sendo entrevistado e participando de eventos que relembram sua carreira e a época da jovem guarda. Ele foi até retratado no filme Um Broto Legal, o que trouxe sua história para uma nova geração. Évinha, aos 73 anos, segue como uma figura importante na música brasileira. Em 2024, ela foi homenageada em programas de rádio que destacaram sua longa carreira, que começou lá nos anos 50 com o trio Esperança. Mesmo que a jovem guarda tenha perdido força no fim dos anos 60, sua influência continua forte até hoje na música pop brasileira. E você o que acha? Qual destes cantores citados no vídeo você mais gosta? Comente no canal, deixe aquele like e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados clicando no sininho e até o próximo vídeo.